Fala galera, aqui é o Renan, diretamente de Lisboa, Portugal, passando para desejar uma ótima segunda-feira a todos vocês aí no Brasil. Que Deus abençoe grandemente mais uma semana que se inicia. Vamos para cima com muita positividade, com muita determinação, entregando o nosso melhor sempre, né? Motivado naquela pegada, galera. Deus abençoe grandemente, beleza? Passando aí também para compartilhar com vocês o resultado parcial do mês de outubro, tanto do Primboch quanto do Alavanqueixo. Estamos aí com excelente resultado, né? E validando uma nova operação com o Primboch Alavanqueixo aí. Estamos aí seguindo aí, né? De uma maneira positiva e saudável. Que assim possamos seguir aí, né? Buscando ótimos resultados, entregando aí a melhor experiência possível a todos os nossos usuários. Bom, aqui em Portugal seguimos trabalhando, né? Fazendo algumas reuniões. Tivemos um evento também no final de semana muito top aqui. Faltam poucas coisas para que a gente possa, né? Se encaminhar como empresa de fato aqui, né? E poder trabalhar com os meios bancários aqui também. Ter uma filial, assim como fizemos, né? Em Lima, no Peru. E temos a nossa sede também no Brasil. Trabalhar da maneira correta, pagando os impostos, tudo certinho. Vêm muitas novidades adiante, tá, pessoal? Eu vou posicionando vocês melhores aí sobre isso. Mas para você que ainda não faz parte da Plimbet, para de perder tempo, crie sua conta agora mesmo. Venha conhecer um pouco melhor, né? Desse mercado, mercado de após-sportivos, um mercado que está crescendo muito. Um mercado que é muito promissor, né? Movimenta aí milhões e milhões de dólares todos os dias. Eu tenho certeza que é uma oportunidade para que você possa gerar uma renda, né? E assim escalar, escalar, escalar. E podendo tornar uma renda até mesmo principal, assim como muitos usuários hoje fazem na Plimbet. Hoje já somos mais de 50 mil usuários utilizando os nossos produtos e serviços, né? E de uma maneira profissional, conseguindo gerar renda dentro do mercado de após-sportivos. E só falta você. Então vamos para cima. Vêm muitas novidades por aí, tá? Nesse momento estou aqui passeando um pouquinho, conhecendo alguns pontos turísticos, né? Também mereço, também devo fazer isso, já que eu estou em Lisboa, Portugal. É isso aí. Um grande abraço a todos vocês e até já.